E aqui eu vou falar pra vocês, ó, sobre uma coisa que, velho, muita gente erra e eu bato muito na tecla porque eu sei que mesmo se eu falar 300 mil vezes vai ter gente que vai assistir a live e vai teimar e vai errar, mano. Mas na moral, quanto mais eu bato na tecla, eu tenho uma sensação de que mais a galera melhora. Então, antes de você já começar, já tentando fazer uma melodia, você precisa se atentar pra uma coisa muito importante. Nunca comece a fazer uma melodia ou até mesmo uma música sem saber a vibe dela. a vibe que você quer, beleza? Então nunca comece a fazer uma melodia ou até mesmo uma música sem saber a vibe que você quer pra aquele som. Então, mano, não adianta nada, como eu disse, eu sempre bato na tecla. Então é isso, nunca comece a fazer uma melodia ou até mesmo uma música sem saber a vibe que você quer pra aquele som. Pô, eu quero fazer um som mais animado, modificado. Então, pô, você vai usar um certo tipo de pré-requisito, você vai montar toda a estrutura antes baseada nessa vibe que você quer trazer, tá ligado? Por isso que eu tô falando, mano, a primeira coisa que você tem que fazer é você decidir a vibe que você quer pro som. Como o trap tem uma vibe mais negativa ou agressiva ou de tiração de onda, vamos dizer assim, então é o seguinte, todo som vai girar em torno, seja falando do âmbito criativo e também na esfera técnica. Sim, rapaziada. Então é o seguinte, nunca comece a fazer uma melodia ou até mesmo uma música sem saber a vibe que você quer pra aquele som. Mas primeiro a gente precisa definir a vibe, tá ligado? E quando a gente define a vibe, toda a forma de você criar assim, você tá criando a sua melodia, mano. Até nesses mínimos detalhes, tudo tem que girar em torno dessa vibe. Se alguma coisa, alguma nota que você colocou, tá saindo daquela vibe que você definiu, você precisa realocar ela pra outro lugar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!